Quando ela passa na rua, eu reboliço geral Um grita, outro assobia, ela levanta o astral Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é a minha garota, boa pra lá, gadeão É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é a minha garota, boa pra lá, gadeão É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Mas sei que ela é só minha, oh, 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 oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou